Prio 3 Prio 3 está essa desgraça aqui Alargamento, alargamento, alargamento Um alargamento dentro de outro alargamento Dentro de outro alargamento E no meio tempo anda de lado Ou seja, uma desgraça A melhor forma de perder dinheiro nesse exato momento é operar Prio Operação de curto prazo em Prio Aí você resolve que você vai perder dinheiro, muito bom Estou afim de perder dinheiro, não sei aonde Ao invés de ir para um cassino, ver se divertir Ver lá um pessoal bonito, ouvir música Ver show, ver não sei o que O cara resolve perder dinheiro aqui num troço sem graça Pra cacete, que vai ficar sentado o dia inteiro Na frente do computador olhando tela Chatíssimo, e o cara resolve perder dinheiro em Prio Por quê? Porque o ativo está um massacre Está um massacre Nós já falamos isso 200 mil vezes Estamos falando isso há mais de um ano Para vocês que o ativo não está sendo bom para operar E o povo insiste nisso Então o ativo não está indo a lugar nenhum A melhor coisa a fazer em Prio é nada Ficar de fora, esperar ela sair dessa confusão Ficar de fora, ver o que é 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 que é